E me conta mais de você, o que você faz? Eu sou guru. Uau, caramba! E como que funciona isso? É alguma religião, alguma espiritualidade? Não, não, eu sou guru de internet. Acho que eu não entendi. Na verdade é bem simples, eu escolho um assunto, falo com uma certa propriedade sobre ele na internet e as pessoas acreditam. Por exemplo, eu posso falar que uma música vai te fazer trendar, entendeu? Que vai aumentar os seus views, vai te ajudar nos likes. Ah, então você trabalha com rede social. Não, não, na verdade não tem um tema específico. Tudo varia do figurino que eu uso, entendeu? Quer ver? Hoje a gente vai conversar sobre teoria da comunicação. Ou um outro exemplo? Pessoal, o assunto de hoje é harmonização facial. Eu ainda estou um pouco confuso. Então você tem vários empregos? Não, imagina! A verdade é que eu invento tudo. Eu não tenho ideia do que eu estou falando e eu também não sou formado em nada, sabe? Eu só falo alguma coisa com muita certeza e a internet me faz famoso. Ah, inclusive, um momentinho, eu tenho que fazer um conteúdo. Não, cara, fica à vontade. Se você não me conhece, eu sou o maior especialista em café do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre como o café pode melhorar a sua autoestima, crescimento capilar e melhora a desenvoltura sexual. Segue na parte 2. E agora, a gente vai falar sobre tudo isso. E agora, a gente vai falar sobre tudo isso.